Música 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 Ai que dia lindo Ai hoje eu já tava linda Até me não me guardi aqui mas com as plantinhas Ai eu nem consigo pegar mas A unha A unha vai ficar tão linda A unha que tinha uma calda que bonitinha adorei Música Ah oi pessoal tudo bom? Que é isso? Eu estou aqui Eu fui tagueada pela Lara Chinkpink Para fazer a tag Você gosta de Barbie Dá oi Então vamos ao vídeo Música Beijo Lara Chinkpink Você gosta de Barbie? Eu também Então Conheça o canal da Lara Chinkpink Lá está acontecendo o sorteio Se inscrevam, deem seu like Ó e o sorteio ó Tá bombando O sorteio vai ser 6 Barbies Muito bonitas E outros prêmios Agora eu vou taguear Minha amiguinha Bruno do canal Bruna Lara Chinkpink Para participar desse sorteio também Mua Um beijo e boa sorte Você gosta de Barbie? Você gosta de Barbie? Um beijo também Ai pessoal Mua 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 Mua